Olha só pra mim, completando 459 anos e me tornando a cidade que sempre quis. Agora tenho mais médicos atendendo, inauguramos e reformamos unidades de saúde e tem aplicativo para agendar consultas. A educação superou a meta do IDEB. Agora tenho oito novas creches, três CELS e tem mais alunos em jornada integral. Estou mais iluminada, limpa, com menos buracos e mais ruas pavimentadas. Lembra do meu sofrimento com rodízio de água? Agora tenho água todos os dias. Estou acertando minhas dívidas e reconstruindo uma nova história. E tudo isso sem aumentar o IPTU, que está congelado desde 2017. O maior presente que eu poderia desejar é um aniversário como esse. Guarulhos 459 anos, vivendo o seu melhor. Prefeitura de Guarulhos.